O gabinete de instrução da GCM de São Caetano habilitou 80 agentes no uso do novo armamento espingarda calibre 12. O curso teve a duração de uma semana e foi realizado no centro de treinamento tático, o CTT, em Ribeirão Pires. Nas aulas, que foram práticas e teóricas, os guardas receberam orientações sobre as regras de segurança, alimentação e disparo. Além de noções sobre balística, precisão de tiro e posições, foi apresentado diferentes empregos da arma, como agir em pane no armamento, manutenção, montagem e desmontagem. A compra de 10 espingardas calibre 12 é um dos 16 itens inseridos no programa Cidade Segura. Ainda nesse mês, os guardas realizaram uma festa especial do Dia das Crianças para os filhos dos GCMs. Toda essa logística aqui, com a ajuda de empresários que conhecem e reconhecem o trabalho da guarda, não só no trabalho policial, mas no trabalho social que a guarda também faz e acabam participando direto e indiretamente do patrocínio dessa festa. De fato, é uma festa organizada pelos próprios guardas, que traz a família para dentro da sede da guarda, para conhecer o trabalho da guarda, se conhecerem, estreitando esse laço que é necessário ter. E aí Legenda Adriana Zanotto